Se ligue no paraíso que eu estou, esse aqui é o rio Cocrane, aqui atrás de mim o setor Tamango do Parque Patagônia, estou observando aqui uns patos que estão dando uns mergulhos na água E estou aqui, olha o que me aconteceu ontem, isso aqui acabou com o meu rolê Mas não vou deixar de apreciar essa beleza toda que está aqui, olha isso Partiu? Partiu! Para onde? Eu vou parar no supermercado, pegar umas coisinhas já para hoje Bom, depois de três dias intensos, hoje seria um dia só de deslocamento Deixamos Porto Rio tranquilo para trás e a meta agora era chegar em Porto Bertrand Por um dos trechos que eu considero um dos mais lindos da carretera austral Música Se inscreva no canal 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 E depois Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí